Música Hoje eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês O vlog hoje, tá? Hoje é segunda-feira, dia 20 de junho, tá? E agora, nesse momento, estou aqui na garagem do meu trabalho Mas durante o dia eu vou gravar pra vocês, tá? Um beijo! Um beijo! Oi, gente! Estou chegando agora em casa Estava no trabalho Estava no trabalho, estou chegando agora Vou gravar hoje Como prometi pra vocês, um pouco do meu dia pra vocês Estou muito cansada, gente Muito mesmo Mas eu ainda vou ter que Sair Vou ver alguma coisa aqui pra me comer Vou me ajeitar e vou sair Porque Eu vou com que essa mente de minha prima Vai acabar hoje Mas não seguiu Aí eu vou ver aqui Vou almoçar e vou Nas duas horas Nessa hora vai dar 12h44 12h40 já Aí eu vou Caso não me dão Aí eu vou filmar pra vocês, tá? Aí Eu vou me ajeitar aqui Vou almoçar rapidinho E se arrumar aí Quando eu estiver aí Eu gravo mais um pouco pra vocês, tá? Um beijo, meus amores E se eu volto, tá? Hoje eu vou gravar o meu dia Um dia na semana Um dia de segunda-feira Um dia normal Mas eu vou gravar hoje Como eu gravei, né? Desde o trabalho até aqui Então Eu vou gravar mais pra vocês Tá? Fritando Empanado Quem gosta de empanado aí, gente? Eita, fica bom, hein? Empanadinho Macarrão Empanado Aí, agora tá, ó Bom demais Vamos almoçar, pessoal Agora sim, gente Agora eu tô almoçando Empanado Com macarrão E arroz Tô almoçando Pra, na estante Eu ir Tá? Deixa assim Eu gravo mais pra vocês Tá, meus amores? Agora eu vou almoçar Oi, pessoal Já tô pronta Botei essa saia aqui Cintura alta É linda, né, gente? Essa blusinha E o cabelo Não mexi, não É do jeito que tá Meu black Viu? Eu já tô pronta E no estante Eu tô indo Tá? Lá eu filmo mais Pra vocês E esse é meu look Gostaram? Assim que é meu look Essa blusinha é maravilhosa Estou amando ela, gente Linda, maravilhosa Tá? E vamos que vamos Que o dia é longo E vamos que vamos Né? Esse do dia Eu vou filmando mais pra vocês Eu vou filmando mais pra vocês Eu vou filmando mais pra vocês A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL